Então, Chef Lidia, quais são as inspirações atrás da comida que você criou aqui? Você já viajou um pouco, eu sei, mas fala sobre algumas das inspirações, as diferentes culturas que fazem efeitos na comida, quando as pessoas vão experimentar também aqui. Caravilha. É isso, foram 20 anos viajando, 20 anos sempre cozinhando, uma parte disso, eu passei na minha adolescência do surf, onde eu cozinhava com as comunidades caissaras, onde a gente trocava peixe por brincos que eu fazia, uma cozinha muito natural, uma cozinha muito da terra, onde a gente fazia comida no fogo. Eu acho que isso tem uma parte importante, pesada na minha história. Outra parte disso foi minha avó, que era cozinheira caseira, e me traz essa vontade de fazer comida caseira, de comida raiz, comida no fogão mesmo, sem grandes equipamentos, sem sous-vide, sem termocirculadores ou termomix. E aí, depois disso, depois do meu período de formação mesmo, eu tive uma passagem importante pela cozinha japonesa e pela cozinha tailandesa, que tocam muito na forma como eu cozinho. Eu estou sempre ali cozinhando naquela tensão entre picante, ácido, doce, aquela coisa muito asiática que trabalha nesses equilíbrios. Depois disso, boa parte de viagens foi pelo Brasil, então morei em Belém do Pará, fui com uma mochila, fiquei durante seis meses, porque para mim a culinária verdadeira brasileira estava nesse lugar. fui para o Espírito Santo, fui para Minas, fui para o Sul, e terminei essa trajetória na Europa como uma forma de trazer um pouco de refinamento para todo esse trabalho, um pouco de técnica. A cozinha brasileira tem a sua técnica própria, mas na cozinha profissional ela foi pouco trabalhada. Então, quando a gente imerge em um pouco de técnica clássica e tradicional e conecta isso com a cultura culinária brasileira, a gente tem muita potência de trabalho para a nova cozinha brasileira. E é isso que eu faço, uma cozinha que fala de produtos brasileiros, de cultura brasileira, produto da terra, cultura local, cultura tradicional, das comunidades tradicionais e de como elas cozinham, de uma maneira moderna, de uma maneira leve. Então é um pouco disso que está na minha cozinha nesse momento à mesa.